Viver através do meu trabalho é aquilo que eu disse, foco, determinação. É acreditar sempre que eu posso chegar, não me limitar, não dizer que porque ali eu não posso chegar. Com o meu trabalho eu posso chegar onde eu bem entender. Isso depende muito da minha determinação, do meu foco, do meu acreditar no meu potencial. Olha, os conselhos que eu deixo para as pessoas que querem seguir, querem se tornar criadores digitais, é que continuem firmes, acreditem no vosso potencial, acreditem na vossa força, acreditem que ali onde tu almejas, tu vai chegar. Se eu cheguei, por que tu não podes?